Um dos suspeitos de ter participado da chacina registrada na zona rural de Multum no último dia, 1º de junho, foi preso na cidade de Capixaba de Afonso Cláudio. É bem próximo, né? A prisão foi realizada por meio de um trabalho conjunto entre as polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo. O senhor Antônio estava falando da triplice de visa aqui, né? Há toda essa interação, né? Durante as diligências, duas armas de fogo e drogas foram apreendidas. Outro foragido da justiça pelo crime de latrocínio foi detido. As investigações referentes ao caso, que foi noticiada amplamente aqui no jornalismo da TV Leste, né? Continuam sendo realizadas pelas equipes da Polícia Civil e qualquer novidade, evolução sobre o caso, a gente traz a informação. Lembrando que a gente está vendo essas imagens, né, Biliano? Isso aí repercutiu, essas imagens correram Brasil e o mundo, né? É, vocês vão me ajudando a lembrar que foram quatro pessoas que foram mortas, não é? Estou certinho? Eu falei errado. Quatro pessoas que foram mortas e acho que uma ou duas que ficaram feridas, coisa assim. Ah, sim, duas feridas e quatro mortas. Isso aí. Nossa, Deus, misericórdia. Muita violência, muita fúria, né? Deus é mais. Paz para muito.